Hoje, aos 50 anos, é muito difícil a gente fazer uma captação. A mulher, qualquer mulher, ela tem que ter ciclos menstruais e tem que sentar com o médico pra decidir se ela vai fazer a captação, a tentativa de captação desses óvulos, né, porque não é fácil. Assim como comentei essa paciente de 43, 44, ela fez três captações também. Não foram duas minifim, mas foi na minifim que conseguiu, mas terminou fazendo outras. E não são todas as mulheres que vão conseguir fazer, talvez, esse protocolo individualizado com a gente. Então, existe muita possibilidade de que não consiga. Fora o fato de não conseguir, tem que sentar com o médico e discutir qual é a expectativa de ter um embrião bom, né. Até às vezes conseguimos embriões bons, mas depois dos 45 anos, a probabilidade desse embrião ser um embrião que a gente chama de euploide, ou seja, que tem a informação cromossômica correta, é menos a 10%. Tem que dizer isto, já vai ser difícil conseguir óvulos, já vai ser difícil esse óvulo virar um embrião. Então, a gente sabe que nos 50 anos já, a expectativa de conseguir um embrião, primeiro, um óvulo, segundo, um embrião, terceiro, que esse embrião seja bom, é tão, tão baixa que a gente sabe que o risco dela ter alguma possível complicação, por mais que seja rara, um sangramento, alguma coisa, é às vezes até maior do que o possível chance de gravidez. Tem alguns lugares onde depois dos 45 anos, só fazem com o óvulo doado, por quê? É, isso que eu ia perguntar, seria uma opção, né, se eu tenho o sonho de ser mãe, uma opção seria a óvulo doação, né, quando você pega o óvulo de uma outra mulher e transfere. Então, hoje, muita mulher, depois dos 40 anos, ela pode pôr na balança, olha, qual que é a minha expectativa? Que eu tenha um embrião bom, ou às vezes tem baixa reserva variada. A gente sabe que o objetivo sempre do casal, ou da mulher, por mais que seja sozinha, ela é engravidar com seus ovos. Qual é a dificuldade? Às vezes não sabemos que quando eu chego com 43, talvez eu já, desde a primeira tentativa, a gente tenha que planejar uma estratégia de mais captações. Porque sabemos que ela não terá 10 embriões de uma vez. E sabemos que, talvez, de cada 5 embriões, um seja bom. Seja o euplóide, né? Seja o que a gente chama de euplóide, que é um embriãozinho que tem chances de nos dar um bebê, né? Então, é importante discutir com o médico. Doutor, quais são minhas expectativas? A técnica de Minifive, ela se ajuda também mulheres mais de 40 anos, que tem baixa reserva, porque se a paciente, às vezes, usou as injeções em dosagens altíssimas, não teve nenhum folículo que frequente. A gente individualiza, e aí sim conseguimos que o folículo cresça. E conseguimos o óvulo, mas a expectativa de embrião bom não é tão fácil. E eu já vi aqui, temos algumas pacientes nossas, que já fizeram alguns tratamentos. Não posso dizer quem é, mas eu sei que está aí assistindo a gente. Ela teve captações negativas, onde passaram para... Passaram elas porque fizeram um protocolo tradicional com 40 anos, 39, 40, baixa reserva ovariana, às vezes chegaram lá, não conseguiram fazer a captação, ou teve captação com o óvulo de pouca qualidade. Aí se passamos para a Minifive, conseguimos, conseguimos embriões, às vezes alterados, mas sempre, em geral, planejamos que o objetivo não é fazer e transferir, fazer e transferir. É fazer, avaliar o embrião, fazer, avaliar o embrião. E a gente, temos já pacientes hoje se preparando para transferir. Pacientes que vieram com indicação de ovuloação, mas sentaram na nossa frente, dizemos, olha, qual que é a expectativa de óvulos, qual é o esforço que esperamos. Se depois desse esforço não conseguimos embriões bons, a gente sim coincide em que podemos passar para ovuloação. Mas é difícil a gente passar para ovuloação já na primeira, que não deu certo. Porque isso a gente sabe que você pode ter um mês que seja um mês ruim. Você pode ter isso. Um mês que, eu já tive paciente que, no primeiro mês, não teve nenhum embrião. No segundo mês, tem um óvulo, um embrião e um bebê. É, exato. Quando tem que ser, acho que as coisas, né, tem que, não pode desistir. Eu falo, não desiste. Se está com 50, é o seu caso, não desiste. Vai arrumar um jeito. Aí fala com o doutor quando acabar. Exato, fala com o seu especialista e aí o mini, né? Melhoram a ovuloação. A técnica de mini-fib, sim, ajuda mulheres com menor reserva variável, mas ela também não muda a idade. A expectativa do embrião é igual. A técnica de mini-fib.